Oi, meu nome é Pietra e hoje eu tô fazendo um vídeo sobre a Glambox. Eu assinei a Glambox em junho do ano passado, eu acho, e até então eu tava fazendo um vídeozinho só mostrando os produtinhos, mas hoje eu resolvi fazer diferente e fazer um vídeo mostrando os produtos e falando sobre cada um deles. O preço dos produtos vai estar no link na descrição do post do blog. E é isso, vamos ver. Hoje é a Glambox Girlboss, que eu não lembro de que mês que é. Está meio atrasada? Sim, está bem atrasada, pra falar a verdade. Mas é porque, né, estamos de quarentena, as minhas Glambox são entregues na empresa que eu trabalho, e então, né, eu não tinha como buscar, eu consegui buscar hoje, daí é o que deu pra fazer, né? Está meio atrasada. Eu não sei se ela não é de fevereiro ou de abril, não tenho certeza. Mas meio que é o que tem, né? Não tem muito o que eu fazer. Mas essa aqui é a Glambox, é a Girlboss, e eu achei muito bonitinha. Não tão bonitinha quanto a do mês seguinte, que depois eu vou gravar o vídeo. Mas essa aqui até que é bonitinha, ela é rosinha. Tá, beleza. Eu não sei qual era a ideia dessa... Geralmente tem alguma ideia, eu comemoração, né? Mas eu acho que não tinha exatamente um motivo. Mas tudo bem. Não nos importemos. Tá. Primeira coisa que vem é um shampoo da OX, hidratação revitalizadora. É bem ser, bem pra ser. Shampoo simples e legal. Gostamos de shampoo. Tem... Máscara Detox. Se eu não me engano vai pra ser. É que vai ser. Que eu acho que é da Glambox mesmo. Nossa, ela tem... Isso é por quê? Isso é pro rosto? Peraí, deixa eu ver o que que diz aqui. Ai, meu Deus, só que se fechar. Problemas? Problemas técnicas? Continuamos com o problema técnico. Agora não. Agora foi. Modo de uso, pincel e a máscara por todo o rosto. Ah, é uma máscara pro rosto. É assim que eu descubro que eu tenho que ler realmente o que tá escrito. Né? A gente tem um bom exemplo. Né? Tá, próxima coisa. Esfoliante Face Wash. Da... De no cispa. Não sei se eu falei certo. Provavelmente não. Não sei que idioma que é isso. Mas... É um esfoliantezinho. Meu Deus. Vai. Focou. Mais ou menos. Né? Podia ter focado um pouco mais. Mas não sei se focou. Mas tudo bem. E... É pro rosto. É. Eu tava louca por um esfoliante. Só que... Eu já tinha... Né? Visto o que tinha visto. Vindo. Visto o que tinha vindo. Na Globox no site. Porque depois que tu recebe em casa, aparece um site que vem cada um. Então... Eu queria muito comprar um esfoliante. Só que eu vi que ia vir. Daí eu... Nem comprei. Pra eu... Usar esse aqui mesmo. Veio um esmalte da Volt. Deixa eu focar nele. Foca. Não focou. Foca aqui. Foca aqui. Não. Não. Não quer focar. Mas lá. É o... Pra cima. Sei lá. É uma corzinha meio... Um rosa meio escurinho assim. Não. Um rosa muito... É um rosa ou roxo. Não sei na verdade. Mas até que é uma cor bonitinha. Tipo, não tenho muito esmalte da Volt. Mas tudo bem. Na verdade não estou nem de esmalte, né? Porque a minha unha lá é muito pequenininha. Então eu acabo não... Usando esmalte às vezes. E às vezes sim. E... Color Boost. Que é um... Batom líquido, eu acho. Da Essence. Essence vem bastante coisa na minha Glombox da Essence. Tem duas coisas que vem bastante nas minhas Glombox. É coisas da Essence. Tipo, eu já vi esmalte. Mais alguma coisa eu acho da Essence que já veio. Fiquei... Maquiagem também. E... Outra coisa que eu lembro assim de coisa da Simple. Não sei como é que eu vejo isso. Ah! É assim. Nossa. Eu tenho a impressão que eu vou amar essa cor. Não estarei testando agora, mas... Eu tenho a impressão que eu vou... Provavelmente eu vou gostar muito. O que não parecia tão... Tipo, parecia mais escuro. Mas eu acho que tipo, meio vermelhão assim. Tem papelzinho sobre o esfolhante. A marca do esfolhante. E sobre o Ox. O... Coisa. Eu já comprei, acho que bastante shampoo e condicionador do Ox. Eu gosto. Então... Fico feliz que tenha vindo. E... Essa Glombox é basicamente isso que veio. E... Eu vou ver depois. Né? Colocaria aqui na tela bem grande. O valor que deu a... O valor completinho da caixa. Porque eu sempre faço todo mês. A conta de quanto é que é cada produto que for comprar. Fora da Glombox. E quanto que dá o valor da caixa, né? Pra comparar com o valor que eu pago mensalmente. Então... Né? Eu não sei se eu vou... Continuar. Assinando a Glombox. Eu vou... Decidir isso mês que vem. Que é quando o banho... Né? Acabar a... Acabar o meu contrato de um ano. E eu vou decidir se eu vou pegar de novo ou não. Ou se eu vou achar alguma outra... Caixinha. Que venha. E aí eu conto. Faço um vídeo falando sobre... O que que eu decidi. E quais foram os prós e os contras da... 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 No sentido geral da coisa. Falo do preço. Falo de tudo no geral. Então... O vídeo de hoje foi esse. Sobre a Glomboxzinha. E... Até... O próximo... Vídeo da Glomboxz. Ou não. Calma. Eu vou deixar aqui embaixo o link pra... Se tu quiser... Ver o que que vem nas minhas outras Glomboxz. Tem toda a playlist aqui no canal de vídeos. Vou deixar aqui embaixo. Ou no cardzinho em alguns lugares que eu não sei de que lado que filho. E... Vou deixar o linkzinho pra pegar pelo meu cupom. Que ganha algum desconto. Não lembro quanto. E... Eu não sei mais do que isso. Acho que só ganha um desconto. Ou ganha alguma coisa às vezes. Depende do mês, eu acho. Um rolê sim. Mas... Provavelmente se tu entrar no link do post no blog. Eu vou estar dizendo o que que vai ganhar no mês. Porque daí eu olho na... Na... No site da Glomboxz pra ver qual é a promoção do mês. E é isso aí. Agora sim. Até o próximo vídeo. E... Tchau. 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 Tchau.